Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Senhor Jesus, foi o Senhor que afirmou tudo, tudo, absolutamente tudo, é possível àquele que crer. E nós decidimos crer, esta pessoa que recebeu o diagnóstico de uma doença incurável, que ouviu do amor da sua vida, eu já não quero mais, está ao seu lado, envelhecer ao seu lado. Esta pessoa que escutou do seu patrão, você está demitido, já não posso mais lhe manter como empregado. Esta pessoa que escutou de uma autoridade a sua sentença de condenação há anos na prisão, pelos delitos que cometeu ou por uma injustiça que sofre. Óbvio, Pai, nós não sabemos qual é o problema desta pessoa, mas uma coisa nós sabemos. Ele decide agora crer, crer em ti, como a solução, o seu único salvador. Então estende a tua mão agora e arranca esse tumor, essa infecção, esta bactéria, este vírus maldito que está destruindo a saúde desta pessoa. Arranca o encosto que está causando o vício das drogas, da pornografia, da promiscuidade. Seja o vício que for, que esse encosto seja agora amarrado e arrancado da mente, do corpo, do lar, desta pessoa que chora por ver a sua família separada pelas brigas, pelas mentiras, a violência, a traição. Este homem, esta mulher que sofre a dor da traição, arranca, meu Deus, o mal que tem feito esta pessoa perder tudo. Trabalho, clientes, negócio, dinheiro e agora está dependendo de uma cesta básica, dependendo de uma ajuda do governo. Seja qual for o problema desta pessoa, desde o templo de Salomão, nós invocamos o teu poder. Diga, amigo, amiga, este nome, Jesus. E o mal é arrancado agora. Em o nome do Senhor Jesus, que todo o mal do seu corpo, da sua mente, pensamentos de suicídio, separação, morte, que angústia, tristeza, mágoa, diga, saia! Respire profundo. Receba o livramento. Agora, em casa, no hospital, no trabalho, no presídio, receba a resposta à nossa oração. E agradeça a Deus. Fale com Ele. Ele quer ouvir a sua voz. Obrigado, Senhor Jesus, pelo livramento que chega a todos que oram conosco. Eu peço que o Senhor use esta água para trazer a paz, a força e a coragem para te buscar, te seguir e te obedecer a partir de agora. Porque a partir de agora, iniciamos uma nova vida. Você crer? Então beba. Participemos juntos desta água e receba a paz, pois Ele te perdoa. Mas receba também a força e a coragem para buscá-lo e segui-lo. Vem, Senhor Espírito Santo, sobre todos que se entregam a ti. Receba o abraço do Espírito Santo, amigo, amiga, pois Ele te livrou da morte, para que agora, por meio da sua entrega, você garanta a sua salvação, a sua entrada no reino dos céus. E todos digam amém e graças a Deus. Ele ouviu e respondeu a nossa oração. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra de leira. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Nos últimos tempos, muitos são os motivos que tem feito o ser humano chorar. A perda do emprego, a impossibilidade de trabalhar. Um familiar doente não tem sido nada fácil. Você tem perdido suas noites de sono, chorando enquanto a sua família vem se destruindo. Mãe, sua vida tem sido de desgosto e sofrimento, mas chegou a hora de pôr um fim a tudo isso. Veja o que a Bíblia diz. Tu contaste as minhas aflições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Neste domingo, iremos depositar nossas tristezas e lágrimas no odre de Deus. Preste atenção nessas instruções. Primeiro passo, use um lenço para enxugar as suas lágrimas. Segundo passo, leve este lenço domingo em uma universal mais próxima a você para ser colocado no odre que estará no altar. E pela fé, você estará entregando suas dores e angústias nas mãos de Deus. Neste domingo, a oração especial por todos os que choram. Às sete horas, nove e meia e dezoito horas, no Templo de Salomão ou em uma universal. As reuniões também serão transmitidas por esses canais. Quando somos teimosos e resistentes às exortações, pedidos de mudança, dadas pelo Altíssimo por meio da sua palavra, isso revela que o seu coração é duro, quer dizer, é orgulhoso, é desobediente. E por essa razão, alguns se afastam de Deus pela dureza do coração. É importante, amigo, amiga, que você saiba que quando somos resistentes às instruções sagradas, nos tornamos, então, extremamente sensíveis ao erro, ao pecado, a fazer o que não se deve. E nisso você se afasta daquele que pode lhe perdoar e salvar. O único que pode lhe dar um coração novo, que significa uma vida nova. E esse é o Espírito Santo. Por isso, domingo agora, no Dia das Mães, nós vamos continuar realizando o Domingo da Purificação. É importante que você traga uma garrafinha com água, para que você faça uso desta água nos primeiros sete minutos aqui da Vigília do Espírito Santo, para a sua purificação. E você receberá um novo coração. Neste domingo, vamos estar honrando a nossa Mãe Espiritual. Eu pergunto, o que você já fez pela sua Mãe que lhe colocou no mundo? Certamente, algumas coisas, muitas coisas, ou talvez nada. E o que você fará pela sua Mãe Espiritual, que lhe colocou no colo do nosso Pai que está nos céus? Neste domingo, através das nossas ofertas, da nossa, inclusive, presença, você que não faz parte do grupo de risco e vai poder participar presencialmente, seja aqui no Templo de Salomão, aqui em São Paulo, ou no Templo da Universal mais próximo da sua casa, demonstrará gratidão ou ingratidão. Não esqueça, Deus começará a parte dEle quando você terminar a sua. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege da tua mão.